Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, estamos aqui começando mais um Arena dos Saberes, nesse teatro lindo do Sesc Copacabana, para todo o Brasil pela TV Cultura, Joshua Bell é um dos maiores violinistas do mundo, os amantes da boa música pagam caro para ver nos grandes teatros as apresentações de Joshua Bell, pois bem, o Washington Post quis fazer um experimento para ver se as pessoas eram capazes de reconhecer algo sublime, longe dos lugares imagináveis onde se vê o sublime, convidaram Joshua Bell que pegou seu violino, avaliado em mais de 3 milhões de dólares e foi tocar no metrô, foi no dia 12 de janeiro de 2007, 3 dias antes ele lotou um concerto na mesma Washington, no dia do metrô ele estava vestido com uma camisa de mangas compridas, calça jeans, boné, ele começou interpretando Bach, depois Schubert, ele tocou por quase uma hora, exatamente 47 minutos, apenas 6 pessoas pararam e deram a ele 32 dólares, 7 anos depois ele voltou a tocar no mesmo lugar, dessa vez houve uma publicidade dizendo que ele estaria lá e uma multidão foi apreciar sua arte, era o mesmo músico que antes ninguém viu, ninguém ouviu, quantos talentos desperdiçados por aí, triste e invisibilidade, dizia o grande pensador Confúcio, tudo tem sua beleza, mas nem todos podem vê-la, no Arena dos Saberes de hoje, nós vamos receber dois convidados muito especiais, primeiro uma mulher que é sinônimo de bom gosto, de etiqueta, de boas maneiras, de bom senso e de alegria, ela é professora Sesc Senac, é uma mulher que carrega a marca da elegância, vamos aplaudir Lúcia Axé, bem-vinda e também hoje no Arena, ele é um mestre do bom humor, da boa música, das boas histórias, os bons musicais, ele é um gênio dos palcos, a gente vai receber o grande Tiago Abravanel Se eu não sou, faça o favor de me trazer de praça, uma boa média que não seja arrequentada, como eu te contei a cabeça, um doada na boca, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Bem-vinda, Lúcia, que bom te receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Você sabe que eu fiz questão de te convidar, sim, porque você é uma mulher que transpira elegância, bom senso, comedimento, e às vezes a gente vê as pessoas um pouco exageradas demais, falando alto demais, deselegante demais. Eu acho que é tão legal a gente poder entrar na casa das pessoas e lembrar um pouco que boas maneiras é uma coisa que todo mundo pode ter, que isso faz parte do convívio social. Que não saiu de moda, né? Que não saiu de moda, né? Isso é o mais importante. Agora com a internet, redes sociais, as pessoas tendem a pensar, há boas maneiras, não precisa mais, precisa sim. É um grande diferencial. Na etiqueta profissional é um diferencial muito grande, muito grande mesmo. Eu costumo dizer que, por exemplo, tem duas pessoas com o mesmo nível curricular. Um chefe precisa levar para um almoço de negócios, ou um jantar de cerimônia. Quem ele vai levar? Como é que é feita essa seleção? Claro que ele vai levar aquela pessoa que tem uma postura muito boa, que ele sabe que vai fazer bonito, né? Que não vai atrapalhar a negociação dele, né? Então, a pessoa sempre escolhida é aquela que conhece as regrinhas, as coisinhas, os detalhezinhos da etiqueta empresarial, que é muito importante, é muito importante. O etiqueta empresarial é o profissional, como a gente fala, entendeu? E assim, pegando, a gente já falou das redes sociais, eu vejo às vezes as pessoas no restaurante falando ao celular, né? Primeiro, uma coisa meio inadequada, e falando alto, você está na mesa ao lado acompanhando aquela história. E todo mundo participa, né? O outro também, né? Todo mundo participa, né? E num tom inadequado, num jeito inadequado. E a gente vai aproveitar aqui essa noite toda especial, com essa mulher tão elegante, e vamos para uma mesa, que no nosso Arena de hoje tem uma mesa para você nos explicar os bons modos da mesa, pode ser? Claro, claro, vamos lá. Vamos comigo. Pegar o guardanapo primeiro, né? Hã? Primeira coisa, vamos tirar o guardanapo, né? Começamos tirando o guardanapo. Tirando o guardanapo, colocando no colo. Coloca no colo. Isso. Nada de colocar o guardanapo aqui, Lúcia? Assim, ó. Não, não. Só assim. Vamos colocar no colo. Vamos colocar no colo. Ô, Lúcia, cadê o palito de dente? Palito? Não, né? Palito. Tem que incinerar os palitos do mundo inteiro, entendeu? Quer dizer que se der uma vontade, assim, eu tenho um amigo, assim, que gosta, né? No final de almoço, pegar e dar uma palitada, assim. Aí você mata esse seu amigo. Você expulsa ele da mesa. Você expulsa ele da mesa. Então, a gente coloca aqui, direitinho. Primeira coisa, o guardanapo, né? Guardanapo. A gente coloca aqui. Aí, quando a gente tem vários talheres, a gente começa com quais? É muito fácil. Começa de fora para dentro. Não tem como errar, né? Nós pusemos uma colher aqui para a gente poder falar da sopa, né? Vamos falar um pouquinho da sopa? É gostoso a gente fazer com aquele... Por exemplo, o André gosta de fazer barulho com a sopa. Porque, como ele é músico... É porque o barulho de você tomando... Eu não acredito. Eu não acredito que você vá. Imagina, não acredito. O segredo da sopa é o seguinte. A gente tem que tomar a sopa sempre pensando que isso aqui é um relógio, né? Vamos tomar a sopa no meio-dia. O que é meio-dia? A gente pega a colher, vai aqui, ó, no meio-dia, pega a sopa e leva à boca. E o que acontece? A sopa não escorre. Se você faz assim, a sopa escorre. Se você põe seis horas, né? Como todo mundo faz, aqui embaixo, assim, a sopa vai escorrer na sua roupa. Então, o segredinho, a gente lembra, meio-dia, meio-dia. Então, eu vou pegar a sopa aqui e levar à boca. Então, não vai nunca cair na sua roupa. Nunca, nunca. Por exemplo, o André gosta de fazer assim. André, André, eu não acredito, André. Ai, gente, eu estou aqui para aprender. Você parece o meu neto. O meu neto faz isso, tá? Ô, Lúcio, uma coisa comum que o André faz também. Ao final da sopa, ele faz assim, ó. Isso não. Engraçado, eu aprendi com o Xalita, mas eu não fui na casa dele. Essa história aqui, não, né? Bom, o Xalita, André, André, André. André, André. E eu ainda não entrei na batata frita. Bem, aí a gente toma a sopa. Toma a sopa. Aí retiramos o prato da sopa. Retiramos o prato da sopa, tá? A gente retira sempre com esse prato junto. E o garçom vem com outro prato desses aqui e coloca por aqui. Você retira tudo pela direita e coloca pela esquerda. O garçom, né? Certo. Coloca pela esquerda. Por que que retira pela direita e coloca pela esquerda? Uma convenção, entendeu? Porque se a gente estiver mexendo a mão, talvez pela direita. Por exemplo, a gente, quando vai servir a francesa, né? A gente, o garçom vem aqui do seu lado esquerdo, entendeu? Para poder servir, porque você tem mais jeito do que se for aqui. Se for aqui, a sua mão vai ser a mão esquerda que vai falar primeiro, entendeu? Sendo desse lado, é a sua mão direita. Então, você tem mais facilidade para servir do prato e colocar. Servir da travessa e colocar no prato, entendeu? O Lúcio, eu tenho uma outra dúvida também. Uma coisa que o André esses dias e a gente até teve uma conversa. Ele falou que é uma coisa. Eu vou levar o André lá para casa, sabia? Passar uma semana comigo. O André... Eu aceito para um jantar, sim, que vai ser maravilhoso. A gente estava num jantar. Estava a Júlia, estava a Laura e tal. E o André, ele gosta de contar histórias. E ele estava contando histórias com os talheres. André não acredita, André. Aí eu falei assim, André, coloque os talheres. Fale com as mãos aqui. Não conte as histórias assim, porque pode furar. Ele falou, não, não. Dizem que na Itália é autorizado. Imagina! Não tem isso, né? Eu tenho uma história maravilhosa disso. Eu estava num restaurante e um rapaz estava assim, né? E eu estava com uma roupa, uma coisa de tricô, passando perto da mesa dele. O garfo dele prendeu na minha roupa. E eu fui caminhando e aquele filho, até que falaram, olha, eu falei, o quê? Eu voltei para ele. Ele estava todo vestido de Armani. Eu falei, olha, não adianta estar vestido de Armani. Você tem que aprender a usar os talheres, entendeu? Os talheres, entendeu? Ô, Lúcio, uma outra coisa. André. Esses dias a gente estava lá no restaurante, né, Laura? Você lembra, né? Aí o André, ele assim, terminou de comer e aí ele põe assim, ó, cruza o garfo da faca. Não é para cruzar? É para cruzar o talher. Eu não acredito, André. O André fez isso. Eu não acredito, André. André, eu não acredito. E essa coisa que tem na internet, assim, vamos cruzar quando a gente não gostou da comida. Tem umas coisas assim na internet, vocês já viram? Tem várias coisas. Não, o certo é você terminar dessa forma. A faca com a lâmina virada para dentro, nunca para fora, tá? Dessa forma, entendeu? Porque, inclusive, facilita o garçom na hora de tirar o prato. Se você põe na lateral, você vai atrapalhar o garçom. Ele aqui, ele tira muito bem sem bater em nada, entendeu? É um segredinho que vale a pena. E a gente pegar o pão e passar aqui, no final. Olha, o francês pega o pão... Uma coisa que eu vou falar. Quando você estiver no almoço, que tiver um pratinho de pão, tá? Nunca pega a faca para cortar o pão, tá? Quando o pão é individual, você pega o pão, corta com a mão delicadamente. Tudo à mesa tem que ser... O gesto tem que ser delicado. Nossa, o pão não é cenográfico, é pão mesmo. Olha, eu estou com fome, vou comer. E você tem manteiga aí, está vendo? A manteiga a gente coloca do lado do pão, porque tem gente que gosta de comer durante a refeição. Agora, isso que você falou de passar o pão, o francês, no final... Na França, no final, você está comendo, não sei, com um molho maravilhoso. Você pega o pão e você... Põe no molhinho e você come. Não é? Entendeu? É aquilo que eu falo. É da delicadeza, né? Você pega, molha um pouquinho, come, não tem o menor problema. Não pode... É limpar o prato, né? A gente limpa o prato, né? A gente poderia, no jantar, ter colocado velas aqui? Poderia no jantar. Outro dia foi um almoço, tinha, parecia uma igreja. Era tanta vela naquele almoço. Eu olhava e dizia assim, gente, nós temos um almoço. Vai acender o quê? Um sol maravilhoso, entendeu? Vai iluminar o quê, entendeu? Vela é só em jantar. Não repito o que eu vi desse almoço recentemente. Não repito. É uma coisa. Parecia uma igreja. No almoço a gente ilumina, né? Claro, o almoço é sol, aquela coisa bonita, né? E a vela, eu adoro vela, adoro aquela luz que a vela dá. Eu acho bonita, né? Eu acho muito bonita. E acho que tem um elemento simbólico da fumaça subindo ao céu. É uma coisa até muito romântica, né? Se vocês vão fazer um jantar com os namorados de vocês, nada mais bonito que eu colocar uma vela à mesa, né? É bonito, né? Outra coisa, o André diz que pode, no caso, né, assim, ele tem uma mania de duas coisas, assim, salada, ele pega e corta tudo, assim, antes de começar a comer. André, você vai ser morto por mim, André, vou te matar, André. Pelo amor de Deus, faça uma trouxinha. Tem aquela folha de alface, né? Você vai enrolando até fazer um quadradinho, depois se espeta com um garfo e sum, entendeu, André? Simples. E o macarrão também? Não é para ficar cortando desse jeito. O macarrão tem uma história muito engraçada, né? Porque na Itália, só usa a colher para enrolar o macarrão os campesinos, os camponeses, né? Mas eu, por exemplo, nós não somos italianos, tá? Se eu estou comendo um fetutine, né? Eu peço uma colher. Porque eu acho que ajuda muito, entendeu? Porque a pior coisa é você colocar a boca e ficar aqueles feios, pendurados, entendeu? Então, é melhor a gente ter a colher, porque você... Agora, não façam na Itália isso, porque todo mundo vai olhar e achar que é uma coisa horrorosa. Ô, Lúcia, e se caiu assim? Você foi cuidadosa e, de repente, caiu aquele fio? Você faz assim, dá uma disfarçada, chora, reza, baixa, baixa, baixa... O que você faz? A gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, realmente acontece isso, né? Aí você vai com o seu guardarapim, não é? Você vai com delicadeza, assim, pegando, limpando a boca, né? É uma coisa muito engraçada. E outra coisa que acontece muito é a pessoa falar de boca cheia, né? Gente, você acompanha. Isso eu acho pior. Você acompanha a digestão da pessoa. Isso eu acho pior, André. Eu nunca mais vou no jantar com salida na minha vida. Isso eu acho pior. Eu falei, André, a gente não é obrigado a ver esse processo lento. O processo de gestão dele é que vai, a gente acompanha, assim, né? André, 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 André. Lúcia, querida, muito obrigado. Uma honra te receber aqui. Seu bom humor, a sua elegância. Tenho certeza que essas dicas vão ficar ali para quem está com perto da gente em casa. Parabéns por você passar tanta coisa boa para a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Adorei ser convidada. Muito obrigada. Legal, gente. A gente volta daqui a pouco com o Tiago Abravanel. Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares A pegar eu quero Bem, estamos de volta aqui no Arena dos Saberes e nesse momento a gente dá uma dica especial, dica de livro. E olha, a dica de hoje é de um dos maiores pensadores da sociologia, Durkheim. Esse livro chama-se Educação e Sociologia. É um livro muito legal porque fala de um ser humano individual que precisa se transformar num ser humano social. Quais são os passos fundamentais que nos espaços de convivência a gente deve dar para que a pessoa possa desenvolver o que ela tem de melhor. Então, um livro legal aí para professores, para famílias. Durkheim, sempre é bom ser lido, relido. É uma edição muito bonita da editora Vozes. Emílio Durkheim está aqui. A dica para vocês. Bem-vindo. Que coisa boa ter você aqui. Que coisa boa. Eu preciso primeiro mandar um beijo da minha mãe. Minha mãe, Cíntia Bravanel, te mandou um beijo gigante. Ficou muito feliz que ia vir para cá. Uma mulher porque eu sou apaixonada. Mãe, está dado beijo. Você sabe que eu conheci sua mãe, ela administrando o teatro lá. O teatro e imprensa. O teatro e imprensa. Quando eu era secretário. E a gente vendo as peças lá e a paixão da Cíntia pelo teatro. As coisas bonitas que a gente fazia. A gente estava falando de Clarice Lispector aqui em um dos programas. E era uma peça da Clarice Lispector. Era a Hora da Estrela. Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E você era pequenininho. Ali foi, acho que, onde tudo começou. Onde eu me apaixonei pelo teatro. E acho que as pessoas falavam assim, onde é que era o seu playground? O meu era na coxia do teatro e imprensa. Eu saía da escola e ia para o teatro. Era onde eu queria me divertir. Era onde eu queria sonhar. E hoje eu posso sonhar realizando. E você já brilhava os seus olhos vendo aquilo e pegando. Demais, demais. A vida inteira, assim. Desde os oito anos de idade. Me considero um cara muito privilegiado por amar o que eu faço hoje. E poder ter crescido nesse lugar. Eu cresci na coxia do teatro vendo a Bibi dirigindo. Grandes atores em cena. Tive a oportunidade de passar por diversas áreas da estrutura do teatro. Desde a bilheteria, a bomboné, a coxia. Saber como é que funcionam as coisas. Para depois, só com 15 anos, aí já começar a trabalhar com teatro. Efetivamente, que foi com o avoar no meu primeiro trabalho profissional. E o cantar? Quando é que você falou assim, cara, nasci para cantar. Chalito, eu vou te dizer que o cantar, ele veio muito da imitação. Então, eu tinha uma cantora e atriz, que é a Biba Schuch. Não sei se vocês conhecem. Mas ela era uma cantora que entrava nos restaurantes e ela não usava microfone. E ela tinha uma voz metálica. Tinha não, ainda tem. Porque a Biba está aí fazendo muitos trabalhos ainda, graças a Deus. E eu vendo ela fazendo o espetáculo lá na imprensa, eu gostava de imitá-la. Porque ela tinha uma voz estridente assim. E aí eu tentava fazer igual. E você tinha quantos anos? Putz, acho que uns... Oito, nove. Não, não, mais um pouquinho. Acho que uns doze anos de idade, por aí. E aí... E o que ela cantava, Tiago? Ah, na verdade, ela cantava Parabéns para você. Happy Birthday. Só que era um acontecimento. Ela entrava num lugar... Happy Birthday. Aí todo mundo ficava assim, ó. Que susto, menina. Era o Happy Birthday ou é... Tô morrendo agora. Aí eu gostava de imitá-la, porque eu achava a voz incrível, enfim. E aí um dia me chamaram para fazer um show imitando ela. Mas eu encarei como brincadeira, assim. E aí falaram, ué... Você nunca tinha feito aula de canto, nada? Aí eu comecei a fazer, tipo, no colégio, canto coral e tal. Mas eu nunca tinha me enxergado como cantor. A música, ela sempre foi instrumento da dramaturgia para mim. E ainda continua sendo, apesar de hoje eu ser um cantor, de fazer festa de casamento, já ter gravado música e tal. Eu acredito que a minha voz cantada, ela está ligada ao intérprete Tiago, muito mais do que o cantor Tiago, sabe? Claro, com técnica, graças a Deus. Meu professor maravilhoso, inclusive, primo daquele menino ali, ó. O Rafael Vilar, meu professor até hoje. Do André, do André, tô quato? Não, o André tem uma série de problemas. O André... Por quê? Não, o... Não vamos falar, né, André? Às vezes vai ver mal de família a falta de educação ali na mesa, né? Não sei. Não, agora a gente tem... O que aconteceu, amigo? Amigo, no programa anterior eu tomei uma aula, assim, de etiqueta, que eu não sabia fazer nada. Tem uma complexidade, tem uma complexidade. Na verdade, ele é um antropólogo, né, de assuntos espinhosos e tal. Amor, eu conheço o André, acho que ele tinha o quê? 13 anos. 13 anos. E ele já era complexo, né, Tiago? Eu acho que agora ele tá um pouco mais. Você vê que quem te conhece, né, te ama do jeito que você é. Mas qual é a graça de não ser complexo? É, não tem graça nenhuma. Obrigado, Tiago. Eu adoro ser complexo. Aliás, eu gosto de ser complexo e dizer que isso é ser fácil. Dizer que isso é o quê? Fácil. Que é fácil ser complexo? Não, que ser complexo é fácil. É fácil ser complexo. Tipo, eu sou complexo, mas isso é fácil. Olha que coisa antropológica. Eu aprendi com ele. Mas ele não fala com o gafe e a faca fazendo assim, ó, esses movimentos e tal. Eu já vi ele comendo assim. Ele come direitinho, ele não faz assim. Nossa, se bobear, se filmar. Se bobear, já passei por isso, sim. Se bobear, sim, com certeza. Etiqueta. Desculpa, mas assim, não sei se eu tenho. Ô, Tiago, vamos revisitar um pouco os seus musicais? Vamos, vamos. Porque é tanto sucesso, é tanta coisa legal, né? Podemos começar com o Tim Maia? Tem uma ordem, maestra? A ordem que vocês quiserem. Podemos começar com o Tim Maia? Ah, podemos. Por quê? Para dar uma aquecida. Tim Maia? O meu refeitório, ele é baseado, é metade é mela cueca e a outra metade é esquenta sovaco. Vamos melar cueca primeiro, depois a gente esquenta sovaco? Vamos, velho, sovaco. Tiago Abravanel. Quando o inverno chegar Eu quero estar Junto a todos vocês. Pode o outono voltar Que eu quero estar Junto a Ti Porque Quero ouvir É primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Trago essa rosa O quê? Para lhe dar Eu trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Obrigado 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 Que delícia Gostoso, né? Como é que nasceu o Tim Maia? O musical Você quis fazer O Tim Maia mesmo Nasceu da mãe dele, né André? Eu acho que ele nasceu da mãe dele Bom O Tim Foi uma parada Eu diria quase Espiritual Assim Eu Na época Eu fiquei sabendo Que ia ter audição Para o musical Porque um amigo meu Me falou assim Ah, vai ter audição Para o musical Eu liguei Para um Para um outro amigo Que era produtor E aí ele falou Não, o elenco já está escolhido Eu falei Ah, tá bom Então desencanei Aí de repente O produtor Que era o Sandro Chaim Me ligou Falando assim Eu quero que você faça É Audição Ué, mas já não escolheram o elenco? Já Mas o Tim Maia mesmo Não escolheram ainda Falei Bom, então Vou fazer a audição Isso era numa segunda-feira Na quarta-feira Da mesma semana Mas você cantava as buscas do Tim? Bastante Cantava no karaokê, né? Tipo Mas nunca imaginei Viver o personagem e tal Porque quando o Tim Maia faleceu Eu tinha 10 anos de idade Então a minha referência do Tim Era ou de novela Ou de De karaokê Né? As músicas mais Famosas e clássicas Boas músicas de karaokê É E aí na quarta-feira Me ligaram para eu fazer O teste do filme do Tim Maia Eu falei Não Tá tudo conspirando Peraí, tem uma conspiração Aí o universo Tá falando O universo Só E aí Eu falei Bom, já vou aproveitar Que foi na mesma semana Vou pegar o material do filme Que me mandaram Já vou estudar Para fazer a audição da peça Que tinha que levar o monólogo Já estudo a música Nela cueca de um Esquenta sovaco do outro Vamos aí E aí eu fiz A audição Do musical primeiro E no dia seguinte Era do filme E eu saí com a sensação De que eu tinha passado Real Assim Eu acho que eu passei Nesse teste E aí depois Veio a informação De que eu tinha realmente Passado no teste Mas que ainda Eu escolhi Um outro ator Para fazer o Tim Maia Mais velho Falei Ah, beleza Então, tá bom E aí não Não tinham Achar Não encontraram A pessoa que eles gostariam E tal Aí falaram assim Ah, vamos fazer um teste Durante os ensaios Se você faz tudo Você lê tudo E aí acabei fazendo O espetáculo E foi A mudança Da minha carreira Como um todo Foi impressionante E é muito doido Pensar Que isso aconteceu Numa época Onde não Talvez Fosse uma questão Mas isso não tinha sido Discutido publicamente E certamente Hoje Eu não teria nem Mandado material Para fazer Teste Para o espetáculo Do Tim Maia Por eu ser Um homem branco E a gente Entender Que as oportunidades Para pessoas pretas E para pessoas brancas Infelizmente Não é igual Então por que Que eu Tiraria a oportunidade De um ator E um cantor preto De fazer o papel Do Tim Maia Então hoje Hoje Eu tenho essa consciência Não me arrependo De ter feito Lá atrás O espetáculo Porque Mudou a minha vida E acho que foi Importante Para o mercado O que aconteceu Com o espetáculo Do Tim Maia Mas sem dúvida Nenhuma Hoje Se tivesse que voltar A peça Eu não faria Eu faria uma homenagem Ou alguma coisa assim Mas Mas eu entendo Que vivemos Novos tempos E que a gente Precisa Prestar atenção Nesse lugar É isso aí Vamos ver Uns comentários De alguns amigos Sobre você Ai meu Deus O Ti é um dos maiores Corações que eu conheço E uma das almas Mais infantis Que eu conheço Também E o coração dele Ocupa O tamanho dele inteiro E cabe todo mundo É uma das pessoas É uma das pessoas Mais extraordinárias Que eu conheço E um dos amigos Que eu tenho A maior conexão É Mística Não sei se mística Mas tem coisas Que a gente não precisa Se falar Para saber Que está acontecendo Isso é muito louco O Tiago foi uma Das primeiras pessoas Que olhou para mim E falou assim Você está grávida Eu acho que ele sonhou Inclusive Ele teve um sonho Com isso Ele chegou no dia seguinte Me contando E eu de fato Estava grávida Então a gente tem Uma conexão Que transcende Um pouco O entendimento É Da vida Aqui É uma conexão Que ultrapassa Muito O WhatsApp E a gente Eu acho que a gente Se ama muito Eu amo muito ele Oi mamã Oi Ti Olha amigo Eu não sei Definir a alegria Que é estar perto De você Nesse período Da sua vida E da sua carreira Em que você está Realizando um sonho Que não é só seu É um sonho De tanta gente E que se tornou realidade Eu sou muito Abençoada Por ter você Na minha vida Desde a época Da faculdade Você sempre foi Uma pessoa de teatro Você sempre foi Uma pessoa Que sabe exatamente Onde quer chegar E o que está fazendo E eu sou muito Grata a você Não só como amiga Mas também como artista Eu sou grata A sua existência Eu te amo muito Que essa seja Mais uma De muitas realizações Que você ainda vai ter Na sua carreira E na sua vida Um beijo Da sua filha Que te ama demais Bom gente Como homenagear Maria das Graças Tiago Bavarete Eu poderia Ressar uma poesia Poderia Eu poderia Dar essa coreografia Poderia Eu poderia Fazer um prato Típico Goiano Não Por quê? Porque eu sou mineiro Então Como homenagear Tiago Bavarete Foi aí então Que eu Compus Uma música De autoria própria Autoria minha É a própria música De autoria minha E Que eu vou cantar agora Pra você Que se chama Minha Tia Minha Tia Tiago Bavarete Que Deus te abençoe De fora a fora E por dentro também Porque não adianta Tá abençoada Pro lado de fora Se puder Tu tá podre De fora a fora Beijo Tia Tiago Receba essa singela Omeragem Que Deus abençoe De fora a fora Que criativo Você entendeu Como a minha vida É complexa É complexo Você entende Foram três depoimentos Que me resumem Em vários lugares Assim Que me falam Sobre mim Em vários lugares Mas é Não há nada Nessa vida Que eu mais ame Do que Conhecer pessoas E não é conhecer De oi Tudo bom É conhecer É saber Quais são as camadas Onde é que Onde é que Onde é que a gente pode trocar Onde é que a gente pode Viver um momento especial Junto Sabe Não tem nada Mais incrível Em estar Nesse plano Do que Poder contar Viver histórias Com pessoas Em lugares Diferentes E Ver três pessoas Que fazem parte Da minha vida Até hoje Tanto a Fabi Quanto a Vânia E o Lince Assim É Me faz acreditar Que é É assim Que eu quero continuar Eu podia falar daqui a pouco Do Résper Mas a gente vai pro intervalo E você canta agora Beleza Outro Você canta agora Eu canto o que? Eu canto Miss Saigon Miss Saigon Miss Saigon Vou cantar então Super democrático Bora Bem eclético Que nem eu Miss Saigon Revisitando a vida de Tiago Nossa Senhora Esse perfume no ar The American Dream Um novo rico a passar The American Dream Fazer a mala e sonhar The American Dream Sim Sim, lá vou eu engordar Sim, lá vou eu engordar E sentar no pudim Quem vai querer Quem vai querer Eu sem vender Liquidação de prazer Eu mais inflada Você com entrada Você com entrada Proteja a careca do sol Coloque um chapéu Eu frito pastel Me traz um Tilenol E as velhas canções Que embalabam paixões Para os jovens É coisa sem frio Um homem de modê Pode ser eterno Pra mim Ah, obrigado, gente Bem Que delícia, não, Tiago? Como você canta gostoso, né? Ah, obrigado Coisa boa Eu ia falar uma besteira agora Mas a... Falar não só... Mentira Brincadeira Não é, amor Eu sou o todo gostoso É, amor? Meu marido Tá ali, gente Olha como ele é gato Olha lá Olha o marido Tiago Abraão Quantos anos de amor? Dez anos juntos De casado Nove Mas a festa foi Há dois anos atrás São várias camadas São várias camadas? São Mas dez anos juntos Dez anos juntos? É Como vocês se conheceram? No Carnaval de Salvador É mesmo? Mas a gente não A gente não se pegou no Carnaval Você acredita, gente? Por que a gente pensou? Vou aproveitar o Carnaval Mentira Não, é que a gente se encontrou Num camarote E depois a gente não conseguia Aí eu falei Pega o meu telefone Enfim, eu já contei essa história Mil vezes Mas basicamente Eu gritei o meu número de telefone De cima do trio elétrico Da Ivete Sangalo Ele estava em cima No camarote Ele anotou A gente se encontrou Em São Paulo Ele falou Que trabalhava no SBT Há 14 anos E eu falei É uma pegadinha E a pegadinha Está aí há dez anos Já Há dez anos Qualquer momento Ia sair o Ivo Holanda A Ruth Ronce Ia correr Achei que ia O Tiago E Hairspray Surgiu como? Bom Hairspray É um dos maiores sonhos Da minha vida Assim Desde a época Que eu estudava Teatro musical Você viu o filme primeiro? Você viu o... Primeiro eu conheci Pelo musical Porque eu estudava No Tim Broadway Que é um curso De teatro musical Que existe até hoje E na época Olha isso Na época Não tinham Tantos playbacks A gente não tinha Tantas gravações Bases Então A gente dublava O CD A gravação original Porque não tinha Base daquele musical Porque era muito novo Então eu dublava A versão da Broadway Na cara de pau Não falo inglês direito Eu ficava só O original tem uma voz Mais assim E aí Eu falei Cara Quando vier para o Brasil Eu quero fazer E aí veio Em 2009 Produção do Chaim também De novo Que aconteceu isso E aí eu era Substituto Do Edson Celular Que fazia o papel Da Edna Na época E aí eu nunca fiz Ele nunca faltou Que raiva Tudo bem CDF CDF Não, está tudo certo E aí Ficou um lugarzinho Ali Ah, eu preciso Realizar esse sonho Um dia De verdade Assim E aí juntei Com o Rafa Vilar Com o Tino Zani E com a Antônia Prado A gente decidiu Comprar os direitos E aí veio E aí veio uma pandemia Esses parceiros Ali Muita gente Saíram tocadas Mexidas Mexidas Transformadas Mais antigas Mais antigas Essa é uma peça Mais antiga Que às vezes Elas ficam um pouco Datadas Essa não É uma história Completamente Atual Sobre preconceito Atual Infelizmente Infelizmente Mas a gente Mas a gente Também entende E isso foi dito No nosso processo Que um espetáculo Que fala sobre uma época Que ele fala sobre 1962 A peça se passa em 1962 O musical foi escrito Em 2002 Ele foi montado No Brasil Em 2009 Pela primeira vez E estamos remontando Em 2024 Ou seja Estamos falando De vários períodos Onde adaptações Precisam ser feitas Tanto para contar A história De 1960 Com a cabeça De quem vive Em 2024 Não dá pra gente Falar de uma época Sem pensar Como a gente Tem que falar nela Hoje E eu acho Que é Esse entendimento Do Hairspray Pra gente Como produção Direção Enfim Também Foi muito colocado Tipo Como é que precisa Ser montado O Hairspray Hoje Não basta só ver Que é uma peça Que fala sobre coisas Que ainda são atuais Mas como a estrutura Como o discurso Como a adaptação Do texto As piadas Precisa ser vista No momento de hoje Pra que hoje Funcione E que a gente Se transforme Sabendo que essa história Precisa evoluir A partir de hoje Entende? Então acho que O Hairspray Hoje é uma potência maior Que a gente cante Mas que a gente saia Pensando também Que seja transformador Vamos ver a dona Cíntia Mamãe mandou recado? Só mamãe mandou recado Ai meu Deus Olha a volta Olha a volta que o mundo dá Saudade de você Chalita Agradecer todo o incentivo Que você me deu No teatro E todo esse meu trabalho No teatro Deu o resultado Disso aí Tiago Abravanel Que cresceu Que envolve E com a sua ajuda A gente formou Esse artista aí Que eu posso dizer Com bem babona Uma mãe bem babona Que ele é incrível Como pessoa E como profissional Te amo filho Tenho muito orgulho De você Oh que lindo Pode babar a vontade Ela tem direito De babar a vontade Essa baba viu As vezes eu tenho que falar Mãe Tá parecendo mãe de Miss Calma Baixa um pouco Pelo amor de Deus Mas é isso Eu cresci no teatro Tive a honra De poder ter uma mulher De teatro Me ensinando E me dando a oportunidade De hoje Poder ser um homem De teatro Porque eu nasci Na coche de um teatro Apesar das pessoas Olharem E imaginarem Por eu ser neto Do Silvio Santos Que a televisão Estaria mais ligada A minha vida Não que não está Está Mas eu nasci no teatro O seu avô Chegou a ver você No palco? Viu Algumas vezes Ele não conseguiu Ver Hairspray Infelizmente É uma tristeza Que eu vou Carregar Mas em algum lugar E o que ele falava Tiago? Gostei? Não gostei? Melhor era isso? O meu avô Ele sempre foi Muito analítico Não é nem crítico Ele é analítico Ele observa Tecnicamente Eu me lembro Quando a gente foi Quando ele Viu Miss Saigon Quando eu fiz No lugar do Tumura Uma vez Ele falou Mas É tudo ao vivo? Eu falo Vô Você está de sacanagem Claro que é tudo ao vivo Ele Mas por quê? Falei Porque a gente tem talento Porque a gente estudou bastante Porque tem uma estrutura E Mas era tão mais barato Se fosse do dublado Olha no que o homem De negócio Pensa Mas aí eu expliquei Para ele Mas aí é outra emoção Você ter uma orquestra Você ter Atores cantando E dançando ao vivo Né? Você hoje ter A tecnologia Para envolver ainda mais O público Isso é potente Isso é especial Mas no Tim Maia Assim Acho que ele Foi o momento Que ele ficou mais impressionado Ele falou Mas como é que você consegue Fazer tudo isso? A gente trocava pouco Mas os poucos momentos Que eu tive De troca com ele Eu tive a oportunidade De ouvir dele Que eu era um grande artista E que ele Tinha orgulho De saber que Independente Do que eu fosse fazer Ou da comparação Que houvesse Entre Entre mim e ele Entre eu e ele Ou entre mim e ele Min 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 Olha A gente erra É Que Que somos pessoas diferentes E durante muito tempo Eu tinha medo De por exemplo Trabalhar como comunicador Por ser Né? Do maior Comunicador Do país E aí eu Compreendi Que O Silvio Santos Só tem um Nunca vai ter Outra pessoa Existem muitas pessoas Talentosas E cada uma Com o seu talento Mas o Silvio Santos Só tem um E essa é a história dele É a vida O que ele construiu E eu também acho Que eu tenho A oportunidade De construir A minha história De saber Aonde é que eu me conecto Com as pessoas Onde as pessoas gostam De me ouvir O que eu gosto de falar Como eu gosto de falar Com essa personalidade Com essa falta de cabelo E é isso Isso é lindo Isso é lindo E a gente chegou ao final De mais um Arena dos Saberes Que bom te receber aqui Obrigado amigo Que bom Que honra Quero agradecer a sua audiência A honra de entrar na sua casa Fazer companhia pra você Semana que vem tem mais E a gente encerra Com esse menino maravilhoso Contando pra gente Mais uma Obrigado a essa plateia linda Obrigado 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 banda Obrigado Vamos levantar Vamos levantar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Quero ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Eu te amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vence o dinheiro Só se quer amar Se quer amar Eu te amo 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 Eu te amo